Parararam, pararam, 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 pam, 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 Meus senhores e senhoras, prestem grande atenção para ouvirem estes versos da Santa Religião. Eu sou pequeno poeta, sem ter nenhuma instrução. Pequeninho, velho e pobre, nunca passo de vilão. Há tanto tempo os diários já tinham anunciado que vinha Nossa Senhora quem nos livra do pecado. Sabendo da sua chegada, comecei a caminhar. Fui ao centro do Fonchal, muita coisa a apreciar. Quando à cidade cheguei, fiquei admirado. Passavas naquelas ruas, era pouco por todo lado. Na minha observação, eu deitei hoje para o mar. De fronte do garajal, eu vejo lima a pontar. Dentro desse lindo barco, vem a nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima, e visitar a Madeira. Mas como a senhora veio fazer a visita geral, não se pôde demorar. Na cidade do Fonchal, Arte da Calheta e Calheta, perto da minha morada. Lá se viam muitos arcos e muita casa enfeitada. E o estreito da calheta estava bem arramado. Logo a virgem passou, deram fogo por todo o lado. Na freguesia dos prazeres, a virgem passou há algum tempo, aonde os senhores reverentes foram tomar alimento. Demoraram-se lá pouco, porque o tempo era escasso. Para ir à Fagenda Velha, demorou mais um pedaço. Chegaram à ponta do Pardo. Um pedacinho mais tarde. Estava tudo enfeitado, por ordem do Senhor Padre. A música da nossa ilha também teve o seu lugar. Em toda processão, a senhora a acompanhar. Pela bordo do Guiné, a virgem santa seguia. E pela ausência da senhora, o poço como veia. Não te esqueças, querida mãe, do pedido que eu te faço. As chupcas que fizemos, que te caem do regaço. Não se pode ter a dita de te alcançar favores. Mas tu és a mãe bendita. Roga pelos pecadores. Tu roga por este ator, porque é dos filhos teus. Levanta-nos, Senhor, Rainha do Céu. Adeus. 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 Bum, ba-dum, 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 bum